Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje é especificamente pra você que gosta de chá, que gosta de tomar chá, que não gosta tanto de remédio artificial, então prefere tomar um chazinho ou então gosta da receita da vovó, da titia. E pra você também que assistiu aquele nosso vídeo sobre o chá de hibisco, que foi sucesso nacional, tá bom? E quer aprofundar um pouco mais. Quero te dizer agora que esse vídeo que nós vamos fazer aqui agora é um vídeo que vai te dar muito conteúdo, não somente sobre o chá de hibisco, mas sobre algumas coisas relativas a chás em geral, tá bom? Porém, pra você começar a assistir esse vídeo, eu te peço, vai lá, se inscreve no nosso canal agora pra você poder começar a ser um dos nossos blindados, essas pessoas que andam pelo Brasil, pelo mundo, cuidando da saúde, ajudando, compartilhando, se tornando uma pessoa mais saudável. Então vamos lá, se inscreve no nosso canal e vamos começar a falar sobre chás. Então os chás, eles podem cair muito bem, principalmente agora na época do frio, principalmente aí nas regiões sul, sudeste do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nas regiões mais frias, o chá cai muito bem, porque ele aquece, ele tranquiliza, ele acalma muitas vezes e se você pegar um chá e souber a sua função, é de forma maravilhosamente, você vai se dar muito bem. E você pode se dar também muito mal por achar que chá não tem efeito nenhum. Eu sei que tem muito colega médico que acha que chá é coisa, é conversa pra boi dormir, e eu sei que tem muito marmanjo que diz assim, cházinho, isso é só placebo, não é. Sabe que tem gente que morre com intoxicação por chá, tem gente que se complica e tem sintomas fatais por chá. Então lembrar que tomar chá, muito mais do que ser só um ato, um ritual, é um tratamento. Ah, vou tomar duas vezes chá de camomila por dia, vou tomar quatro chás de camomila por dia, todos os dias da minha vida. Não faz isso, você tá tomando um remédio, você tá tomando um calmante. Por sinal, tá aqui a forma legal de se tomar chá. Olha aqui, gente, eu achei isso aqui incrível, eu quero compartilhar com vocês. Comprei essa caneca, a gente chama aqui no Ceará de caneca, mas é uma coisinha de chá. Qual é a forma ideal de se tomar chá? Normalmente você pega o chá, a folha, a folha em si, não um pozinho, e coloca em infusão, olha aqui a fumaça, tá certo? E coloca a folha embaixo desse tipo de, olha isso aqui. Você tem um copinho com água, eu coloquei um copo com água. Esse aqui é um chá de camomila, ok? Camomila tá lá embaixo. E aqui eu tenho esse dispositivo, ó. É um coador, gente, achei isso muito legal. Olha aqui, um coador que eu boto por cima do chá de camomila, da camomila, tá certo? Coloco aqui e vou tomando aqui, fazendo meu charme pra vocês. Outra coisa importante é saber que se você vai adoçar o teu chá, o ideal é não tomar com açúcar nenhum, com adoçante nenhum, com mel nenhum. Então o ideal é que você use, mas se for usar, usar o mínimo possível. Ah, mas o chá é muito ruim. Então bota muito pouco. Quanto mais açúcar, quanto mais adoçante, quanto mais mel, você vai estar atrapalhando a absorção do chá. Outra coisa, não compre chá em todo lugar, em beira de esquina, no meio da rua, não. Tem chá que às vezes é colhido em hortas, suja, com esgoto, às vezes vem com dejeto, cocô, xixi. Você não sabe de onde é que vem aquele chá. Se você for comprar chá em qualquer lugar, é melhor você mandar fazer as cápsulas do chá em uma farmácia de manipulação da tua confiança ou do médico da tua confiança. Então muita gente me pergunta, Dayan, é melhor tomar o chá ou tomar as cápsulas de manipulação? Depende da farmácia de manipulação, é de confiança. É de mais confiança do que o local do chá? Eu, particularmente, gosto muito de comprar folhas. Olha aqui. Isso aqui, por exemplo, é hibisco. Hibisco. Olha aqui as minhas folhas do chá verde. Chá verde. Então eu não compro pozinho, pozinho não. Aqui, particularmente, para quem mora no Ceará, na cidade de Sobral, é da minha parceira que eu adoro, adoro. Lá da Sofia, da Bem Granel. Bem Granel é uma loja em Sobral, parceira nossa, parceiraça do DS Life. Recomendo sim. Se você quer comprar isso aqui no Ceará em Sobral, folhas, você sai coletando, colocando na tua sacola e, ó, muito bom. Aí tem gente que compra chá em qualquer lugar ou então compra produtos de manipulação em qualquer lugar. Aí depois vem dizer, tomei esse chá de hibisco que o doutor Dayan passou e tu é mais gorda. Você ainda não sabe a procedência do teu chá. Você, às vezes, está pegando um chá, uma cápsula de uma farmácia de manipulação que não tem procedência. E aí você não sabe se está fazendo o efeito, o que é para fazer. Para não ficar decorando dose de cada chá, o ideal é que você prepare o teu chá durante o dia, para um dia todo. Um litro de água para duas colheres de sopa do produto. Duas colheres de sopa da erva, tá certo? Você pode usar só um chá. Você pode usar duas colheres, por exemplo, de hibisco ou de chá verde, tá bom? Ou pode misturar hibisco com chá verde. Dois tipos de chás. Não misturar mais do que dois tipos. Lembrar que tem chá que é frágil, que qualquer coisa se desmancha. Então, um chá de hibisco desse aqui é uma florzinha. Você não pode ferver isso aqui. Você tem que ter um copo parecido com esse, para colocar o hibisco aqui e jogar água quente em cima. Porque senão você perde algumas propriedades do chá. Outra coisa é sempre guardar o chá em garrafa de vidro, porque você, às vezes, guarda o chá em garrafa de plástico, na geladeira, fica muito tempo, termina tendo problemas com a absorção de produtos químicos. E agora vamos falar de alguns chás que aumentam a imunidade. Principalmente no inverno. No inverno, as pessoas gripam muito e precisam de chás para se aquecerem. E o primeiro deles é o chá de guaco. O chá de guaco melhora dores reumáticas. Aquelas mulheres que têm dores nos joelhos, artrose, artrite reumatóide. Então, porque ele é anti-inflamatório. Além de ser um expectorante. Ou seja, aquela pessoa que está cheia de catarro no inverno. É ótimo. Chá de guaco. Chá de gengibre. E além de ser anti-inflamatório, ótimo. O gengibre é um excelente anti-inflamatório. O gengibre também é termogênico, ajudando a emagrecer. E o gengibre, para quem não sabe, também é um chá antifúngico. Então, muitas pessoas relatam que melhoram de infecções fúngicas, de micose, após o uso do chá de gengibre. Principalmente de candidíase vaginal. Chá de aça-peixe. Esse é o principal chá para resfriado e expectorante. Principalmente para limpar pulmões após pneumonia. Agora, se você tem problemas de digestão e mau hálito, aquele famoso bafo de onça. Você chega assim para falar para alguém e faz. Ei, rapaz, você vai lá em casa hoje? Ei. Se você é essa pessoa, então você precisa começar a fazer uso de dois tipos de chás. Um, chá de hortelã. Chá de hortelã serve para todo o problema do trato gastrointestinal. Da boca até o ânus. Chá de hortelã melhora esofagite, gastrite, pangastrite, melhora a azia, intestino preso, melhora gases. Ou seja, aquela barriga inchada que você faz tum, 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 tum. E você fica soltando pum em todo lugar. Ótimo para quem fica empachado. Ou seja, você é aquela pessoa que fez aquela refeição. Ai, parece que a digestão não aconteceu. Então o chá de hortelã é muito bom para isso. Assim como o chá de boldo. Mas o que as pessoas gostam mesmo é saber sobre os chás emagrecedores. E o primeiro deles é o chá de matcha. E o chá de matcha tem muitos flavonoides, ganhando inclusive do chá verde. Então ele é campeão em relação ao chá verde. Temos também como emagrecedor o chá de hibisco, que vocês gostaram tanto. E o cavalinha. Esses chás, hibisco e cavalinha, são muito bons. E servem muito para emagrecimento e celulite. As pessoas pensam que celulite é só máquina, laser. Não, serve também chá, ajuda também a reduzir celulite. Até porque se reduz líquido acumulado, diminui aquele buraco da celulite. Celulite nada mais é também do que um buraco cheio de água. Imagina aquela cacimba. Então quanto mais água você retém, quanto mais água você retém, a celulite aumenta. Você sabe disso. Agora quando eu falo de chá de hibisco, muitas mulheres podem estar falando assim. Ai Dayan, mas chá de hibisco me deixa cheia de gases. Eu falo para você assim agora. Toma chá de hortelã. Então você vai fazer a mistura dos chás. Chá de hortelã com hibisco. Aí você vai emagrecer, vai tirar a retenção de líquido. E não vai soltar tanto pum assim, nem vai ficar inflando igual um balão. Agora o hibisco, ele é power. O hibisco ocupa o primeiro lugar como chá emagrecedor. Ajudando na retenção de líquido, na esteatose hepática. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, portanto também anti-envelhecimento. E se ele é bom para a esteatose hepática, você sabe que você precisa também assistir o nosso vídeo sobre esteatose hepática, que já está com mais de 170 mil visualizações. E é o primeiro que está na capa do nosso vídeo. Vai lá e assiste agora, porque você precisa, junto com esse vídeo, assistir o de hibisco e o da esteatose. E é sempre bom o chá de hibisco usar a flor. É melhor usar a flor do que o pozinho, o sachê artificial. Lembrar que o hibisco também é contraindicado. Tem muitas contraindicações, mas principalmente para gestante e mulheres que estão amamentando. Ele é diurético, então cuidado para não ficar sem beber água, porque você pode ficar espoliado de tanto urinar, perder sódio, perder potássio. Então beba água também. Tem muita gente que fica trocando a água para o chá para emagrecer. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso. Como tomar um chá de hibisco? Geralmente uma hora antes de duas refeições por dia. Mas não toma depois das seis da tarde, senão pode dar insônia. Tomar a vida toda? Nunca. Nenhum chá você deve tomar a vida toda. Chá de amora. Serve para TPM, ovários policísticos. Serve para mulheres com endometriose, retenção de líquidos também. Qualquer problema hormonal em mulher é ótimo o chá de amora. Anis estrelado. É uma flor que além de ser muito bonita, ela acelera o metabolismo. Então se acelera o metabolismo, ela também ajuda a emagrecer. Além de ser digestiva também, assim como o hortelã e o boldo. Da mesma forma que o hibisco, você também não vai ferver junto. Vai apenas colocar sob infusão. E o anis estrelado, você também pode colocar na tua água saborizada. Agora, se você gostou desse vídeo, você dá um like, você comenta qual desses chás você usa, qual desses chás você já conhece. Compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que tem esses problemas para deixarem de tomar remédio e passarem a tomar chá. Porém, lembre-se, mesmo sendo chá, você precisa conversar com o teu médico. E antes de acabar esse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Viva com saúde e viva com paixão. Um abraço. Beijo do coração.